Olá meninos, hoje eu vou ensinar a fazer uma lembrancinha, pode ser para maternidade, para batizado ou até mesmo chá de bebê. Eu estou fazendo essa lembrancinha para chá de bebê, da Ana Laura. Então eu aproveitei para mostrar para vocês. Quem quer fazer um pouco gasto, então aqui, a gente vai precisar de barganapo, essas florzinhas, lacinho e cianinha. Esse vestidinho vai ficar assim. Para ficar modelo diferente, isso aqui é opcional. Não precisa fazer isso. Ah, nós vamos precisar também dessas etiquetas aqui, ó. Essa etiquetinha aqui, a cianinha. Nós vamos dobrar o papel no meio. Vou vincar ele aqui, ó. Dobrei no meio. Agora, eu vou dobrar aqui, ó. Está bem dobradinho. Então, eu vou dobrar ele novamente. Nessa parte, nessa parte que está aberta, primeiro eu vou cortar um pedacinho, uns dois centímetros. Para o vestido não ficar muito grande. Aqui, eu vou tirar um pedacinho assim, ó. Aqui, ó. Dois centímetros para baixo aqui, ó. Para marcar aqui, eu vou dar um pique. Aí, eu vou fazer um triângulo aqui, ó. Para me chegar nesse pique aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Então, aqui agora... Temos o vestidinho. Você pode usar essa cola que é a cola de silicone. Será fria, tá? Eu usei cola comum. Essa cola aqui. Você tem que usar cola, não cola de tudo. A cianinha, ela não cola. Fica de fora. Eu não cortei, porque eu estou fazendo grande quantidade. Então, eu estou já fazendo com a cianinha assim, tá? Então, eu não vou cortar para a menina ficar perdendo material. Eu vou pegar a cola. E vou fazer esse barradinho aqui com a cianinha, ó. O que eu dei difícil ver no vídeo? Tive paciência. Porque o trabalho feito com papel. Agora, eu vou passar aqui. Encontrar aonde eu colei. Sobrou aqui, então. Ó, vou cortar. Então, tivemos a barrinha do vestido. Agora, nós vamos a manguinha. Vamos colocar a cianinha um pouquinho para sobrar um pouquinho. Para ela estar dentro da cava. A cola, ela dá nada para colar, gente. Ó, para a gente poder virar. Então, agora eu vou virar. Cortei agora, né? Para a gente encontrar aqui, ó. Uma manguinha pronta. Pronto. É, ó. Vocês viram como faz, né? Então, como eu disse que já está com a manguinha pronta. Vou lá assim. Tá? Ó, quem tiver paciência para fazer esse lá assim, você procura comprar pronto. porque fica muito mais prático. Pronto. Eu colei o lacinho. Colocar a flor. Vou colocar essa florzinha. Então, nós temos o vestitinho pronto. Agora, eu vou colocar essa etiquetinha. Ela já está até com o nome. Da Ana Laura. Aí, você cola bem aqui. Aqui, eu resolvi fazer esse detalhe para ficar mais bonitinho. Essa caixinha aqui, é uma caixinha... Eu vou tampar aqui por causa dos direitos autorais. Pronto. Abril. Para colocar essas lembranças. Fica baixo custo. Essas florzinhas aqui, na minha cidade. Aqui, em Barbacena. Foi... Esse pacotinho vem com muitas. Foi... Um real. Né? Agora, quem dessa flor maior? Procura comprar florzinha bem delicada para dar certo. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. As mamães que estão preparando chá de bebê. Depois, eu vou voltar com o sapatinho, tá? Nós vamos ensinar vocês a fazer o sapatinho de enfeite de mesa. E tem mais coisas. Tem o bolo, tem umas outras coisinhas, tá? Depois, eu vou mostrar tudo isso para vocês. Então, beijos e até o próximo passo a você mesmo.